oi galera do canal desse like no canal te assinou um vídeo dessa vez que a vida de mais vídeo mais vídeo é de fogar é de fogar mas vai ser você você é bom seja de fogar sem conseguir sobreviver três vezes a fogar sem a televisão então tudo gerente e vai tentar fazer os os o as missões e ver o que acontece eu não tenho passe ainda eu tenho passe eu tenho um passe mas daqui a pouco a gente vai ter acho que depois do natal em talvez tenha havido vídeo de camp red vídeo camp red vai vir do jogo camp red todo o dia da data tapada batadada batadada molto mal deixa o like, atingir o sininho, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, vamos passar do melhor jeito que é possível, tendo a ajuda do obstáculo, até aulizaram, como se agarra, não sei, não sei, eu levei um pedalo robinho, gente, eu levei um pedalo robinho, me ajudem, me ajudem, ai, ai, me deram um soco na fuça, me deram um piripaco, eita, voei, voei para a Marte dessa vez, tá bom, joguinho, o que foi, joguinho, joguinho, tu que me espera, joguinho, joguinho, tu quer fazer o que comigo, joguinho, joguinho, tu quer fazer o que comigo, eita, eita poxa, não, não, boa, vou passar, eu passo, eu passo, vai ter difícil na frente, mas eu passo, eu passo, boa, só faltou oito pessoas, dosinhos, cara, tu não vai falar, tu não sabe que o que é, deixa, é o cara deitar com raiva, o cara deitar com raiva, o cara deitar com raiva, o cara parou no ar, cada um já parou pra uma coluna o pessoal é voar lá e e a do sul e não acalibir a nova de cabeça não acabou de Eu não quero entrar no clube, eu não quero, por que eu tenho que entrar no clube? Eu tenho que entrar no clube, eu tenho que entrar no clube, eu não sou obrigada a entrar no clube, A ideia é empurrar, mas... Achei! Foi tão rápido, eu só vi dar um pulo e empurrar. Dá a dica, um pulo precisa ser empurrado, porque você vê o que menos vai ser batido. Ih, a maçãzinha dormiu morrer, hein? A maçãzinha morreu. Ih, esse aqui é o Logão que tá vivo. É o único Logão, eu sei que esse é o Logão. Por que não tem o Logão? Não tem o Logão, né? Não tem o Logão. Que triste que é o Logão. Por que não tem o Logão? Me perdo muito. Por que? Não sei. Epa! Como... Como... Caralho... A fuga, velho... Eu peguei nessa noite... Ih, mudou! 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 Já sei que eu vou falecer. Eu não li como jogar. Agora, bora na vida. Bora na vida. O que a vida quiser, eu faço. Se a vida quiser que eu perco, eu perco. Eu perco. Se a vida quiser que eu perco, eu perco. Se a vida quiser que eu perquisesse. Ah, tu tá de brincadeira? Eu perco. Eu perco. Epa! Banana... Eu perco. Epa! Me deu aquela raia. Eu sempre perco. Bananas. 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 Mapas. Mapas. Aqui. Aqui. Ui! Ui! Não! Arroi! Eu tenho que voltar aqui até crescer as placas. Cresce as placas. Passa! 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 E falece! É a vida. Pá! Os moranguos, no amor de deus! Oh, moranguos chatos. Chatinho. Moranguos chatos. Boa! Pula! Eu morri! Sabia! Sai logo! O que é que eu moro? 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 Outro Yes Maricius Eita E De equipe De equipe De equipe sempre ganha Da equipe Batando o mundo da equipe Mas não sei Já teve um dia Um dia Que foi assim Eu tava na final Bem perto da mulher Que era um Que soltava tipo umas bolas de merda Uma arena louca Que um chão caia e outro não E tinha uma bola de neve louca É assim Assim o cara foi praticamente O único que sobreviveu A equipe toda morreu A equipe toda morreu Eu não posso falar com a minha equipe Eu não sei Eu não posso falar com a minha equipe Eu não sei Porque eu não permite Ou permite Eu não sei como fazer permitir É A partida Encontro Eita Joga Eita 39 Gira gira De novo Esse aí Esse aí é feado ou igual? Esse é diferente né Ou Não Bora É Não vai ser igual Modificaram Gira 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 Tô brincando Tô brincando Epa Esquinhas do alien Uma pessoa com skin cosmica E eu tô com skin de Among Us Todo mundo tá com skin de espaço Porque eu não sei Sai inspirador Sai inspirador Sai inspirador Inspira doce Inspira doce Inspira doce Inspira doce Ele inspira Atenor Ai Morri Ai Ai Passei Tchau Jacarei Alguém bateu na minha tela Ih Jacarei sobreviveu Eu vi um jacarei batendo na minha tela Ih Eu tô com a isquinha Do 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 Cari Carinha Estão no frente Eu tô usando o de facho Que eu acabei O Carinha passam Gostemo Oh cara Não Ih O hot dog brilhante sim e aí eu não tenho certeza eu vou mandar quem é aqui e aí parece que temos pessoas que vão não se for o único a passar eba! pera ai não o cara não vai ser jeito pra agora pula! 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 eba! que puxa! iu! sanso o seu leto acho que era sanso meu esqueleto essa ai ta onde? e ta aqui também né se eu salvar a equipe eu não me salvo! eu sou o único que passei eu não passei eu não passei o segundo e os treceiros também né equipe passei eu vou passei essa mulher já desistiu não sei dizer ah perdi equipe o cozinho também a mulher ta olhando pra baixo e já sabe que vai morrer o cozinho é assim então não ta de espaço eu to de espaço meu Deus não mora de espaço não mas ai mora nem nada não é nem espaço o joguinho a culpa não é minha a culpa dos caras ai que eu peguei eu peguei pra mim vai vai do o 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 vai vai tô ajudando vai cara vai turminha vai vai cara vai epa o 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